Música Olá, está entrando no ar mais uma edição do programa Fala Vereador. Requerimentos, indicações, projetos de lei, enfim, o dia a dia do seu parlamentar, passado a limpo, aqui na tela da TV Câmara Jaú. E nesta edição eu tenho o prazer em receber aqui no estúdio o vereador do PSDB, Luiz Henrique Chupeta. Vereador, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite e está passando aí a população o trabalho da gente aí na Câmara Municipal. Vereador, vamos começar o nosso bate-papo falando sobre o projeto de lei de autoria do senhor, de certa forma polêmico, que foi aprovado pela Câmara Municipal de Jaú, que previa a instalação de uma válvula eliminadora de ar nos hidrômetros dos imóveis aqui do município. O projeto foi aprovado pela Câmara, foi promulgado, mas a justiça deu uma liminar que acabou derrubando esta lei. Como é que o senhor recebeu essa notícia? Olha, Angelo, eu até respeito o posicionamento aí da juíza, mas eu discordo. Por que discordo? Porque ela alega que não cabe ao vereador e sim ao executivo, porque por se tratar de uma firma de um serviço público. O serviço é público, mas a empresa é privada. Ela está prestando um serviço público, mas ela terceirizou e ela é privada. Então eu não vejo por quê. Mas, independente, enquanto isso vem aí se arrastando, eu já fiz um requerimento indagando o prefeito a possibilidade de ele estar fazendo um projeto idêntico ao do parlamentar, mandar para a Câmara para que a gente possa votar e aprovar logo essa lei que o povo vem sendo lesado por demais. O ar nas torneiras, nos registros, já provei por A mais B, através da TV Câmara, e quero até agradecer vocês, que é constante. Ainda mais quando se falta água. Muitos vereadores falam que depois que a empresa assumiu, investiu, e hoje não se falta mais. Falta sim. Sila Bauab, Maria Sibeli, Pozo Alegre, enfim, tantos outros que eu recebo reclamação. Falta água direto. E nessa falta é que vem mais ar. Quando ela vem, primeiro vem aquela sujeira da rede de água. Aquela terra, aquele barro. E aí vem o ar também que você está pagando e não está usando. Então a gente fez isso pensando na população. Agora eu quero ver se o prefeito vai pensar também na população como pensei e mandar esse projeto para que a gente vote e aprove e passe a valer. como muitas cidades daqui, inclusive Barra Bonita, Araraquara, Ribeirão, muitas cidades já existem. O projeto está funcionando e o povo está contente. Como o senhor disse, o senhor elaborou um requerimento pedindo para que o prefeito elabore esse projeto, idêntico ao que o senhor fez, mas que parta do executivo. O senhor já recebeu alguma resposta ou ainda não? Ainda não. Eles têm 30 dias para responder para a gente, ainda não recebi. Assim que receber, fizemos também o requerimento para o Saenja, que é a agência reguladora do serviço do Agro de Jaú. O que eles vêm fazendo, se eles vêm notando a presença desse ar nos registros e o que medida eles estão tomando. Depois de tudo isso respondido, a gente vai estar vendo se o projeto passar vindo executivo, a gente votar, passar muito que bem. Se não, a gente vai juntar todas essas respostas, tudo o que eles estão passando para a gente e a gente vai encaminhar aí para o Ministério Público, seja lá em São Paulo, onde estiver. A gente não vai parar por aí, não. A gente quer ver o povo parar de ser lesado. E nas ruas, o senhor sentiu a repercussão dessa notícia, dessa decisão da justiça, dessa liminar? O que o senhor conversou com a população? O que o senhor sentiu dos moradores aqui da cidade que entraram em contato com o senhor ou que, porventura, o encontraram aí nas ruas do município? Eu fui parabenizado por demais, pela população, pelo projeto. No entanto, eles estão até frustrados, bravos com a decisão da juíza, porque eles entendem que estão sendo lesados. Eles estão vendo, na sua conta de água, eles estão vendo que estão sendo lesados. Então, eles vêm, nos parabenizam, nos cobram o que a gente vai fazer, se vai parar por aí. Mas, desde já, eu estou passando para vocês e passo para eles todo dia, que são indagados na rua, que vamos lutar até o fim. Vamos querer fazer isso acontecer, porque já existem vários lugares. Por que que já ou não? Já ultimamente, vencendo uma cidade, do nada pode. Porque não vai poder isso também. Vereador, vamos mudar de assunto um pouquinho agora, falar de um projeto que está tramitando nas comissões permanentes aqui da casa, um projeto de lei e de autoria do senhor, que dispõe sobre o tempo de espera para atendimento em instituições financeiras e concessionárias que prestam serviço aqui no município, concessionárias do serviço público. Como é que surgiu a iniciativa de fazer esse projeto? O porquê desse projeto? Mais uma vez, Águas de Jaú. Pessoal que vai até o escritório do Águas de Jaú fazer a sua reclamação, muitas das vezes pelo montante financeiro da conta de água, eles vão lá, fica de 40, 50, uma hora aguardando. Não é resolvido o problema, sempre é eles que têm razão. Mas o intuito desse projeto é da demora do atendimento. O senhor quer estabelecer um prazo, um determinado período de tempo para que o consumidor seja atendido? É, adequar a igual é os bancos hoje. Do primeiro até o décimo dia do mês, 40 minutos, que é um dia de mais movimentos, que o pessoal tem mais frequência nesses lugares. E do décimo primeiro dia até o último dia do mês, 30 minutos. Adequar eles igual a do banco. Vereador, sobre a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o senhor apresentou uma emenda que foi aprovada, inclusive em plenário, que pretende reservar recursos para investimentos no corpo de bombeiros, manutenção, aquisição de equipamentos e materiais. O senhor pretende reforçar esse pedido com uma emenda também na lei orçamentária que está tramitando na casa e deve ser votada em breve? Com certeza. Isso é uma briga antiga minha, já mandei até pedidos à Secretaria do Estado de São Paulo, já levei até o Marcos Zinholi, esse pedido para um caminhão pipa para o Corpo de Bombeiro. O caminhão que hoje eles têm aí é o mais antigo da flota em todo o Estado. Eu até comentei isso aqui no passado com vocês. E eles precisam, porque eles atendem Jaú e toda a região. E eles precisam de um caminhão pipa. E eles tendo, vendo, seja lá do Estado, do município, eles tendo um caminhão novo lá, com equipamento mais modernizado, inclusive, o que acontece? Aquele caminhão que ainda, por ser velho, mas ainda está de bom tamanho para se usar, pode ser usado na Prefeitura, na Secretaria de Mobilidade Urbana, que hoje os dois, que a Secretaria tem hoje, está deteriorado, sempre quebrado, sempre com problema. E pode estar usando na mobilidade urbana e atendendo também o Corpo de Bombeiros. Ajuda as duas instituições, né? Com certeza. Para a gente ter uma ideia também da importância do trabalho do Corpo de Bombeiros, o senhor havia feito requerimentos, havia, vinha lutando bastante para que fosse feito um trabalho de poda de árvores ali na Praça da Secap. Isso aconteceu, né? O senhor, inclusive, trouxe algumas imagens, falou desse assunto na tribuna da Câmara. Sim, com certeza. Eles vêm fazendo bastante. Eu quero até agradecer aí a corporação. Eles tiraram o eucalipto da Praça Itrubaral, isso é um pedido antigo meu, inclusive dos moradores ali da frente, que eles viam a cada dia ele pendendo mais. E se aquilo viesse a cair, ia danificar muitas residências, podendo até ter casos de vítimas ali, até fatais. E isso a gente, na cidade inteira, tem inúmeras árvores desse tipo de problema. Então, até fiz o pedido para que eles sejam enquadrados na atividade delegada. Para quê? Para que eles possam estar fazendo esse trabalho, tanto de vistoria também, quanto do corte, da poda, em si, para que a gente elimine esse problema, que é de conhecimento de toda a população, que nós já perdemos dois jovens na cidade de Jaú, com queda de árvores, que vieram a trazer essas duas vítimas fatais aí, dois jovens na nossa cidade. Inclusive um é filho de um membro do Corpo de Bombeiros. É, e o período de chuvas agora já chegou, né? Já chegou, é chuva, é vento, e aquele córrego dos Pires vem batendo também. Ali é muitas árvores pendendo. Se a pessoa passar lá e ver, são várias já que caiu, mas elas caíram para dentro do córrego. Então, isso não teve problema. E olha, começar a cair para o lado das ruas ali, das variantes ali, é casa, carro, gente. Isso é um perigo iminente, que a gente tem que trabalhar em cima disso. Jadro, o senhor apresentou requerimento, também ao prefeito municipal, sobre a possibilidade de manutenção e reparos na ponte da fazenda Freigalvão e na ponte da fazenda Mandaguaí. Como é que está a situação nesses dois locais? É, há pouco tempo eu fiz um, lá da ponte que passou sobre o Rio das Pratas, atrás do Colégio Agrícola, que inclusive já foi feita a manutenção. Aí fui um dia lá para ver o serviço e fui indagado por moradores ali dessas duas pontes, do Mandaguaí e também do Freigalvão. Fui até o local, em Loco, vi o problema, fiz o pedido, que na próxima sessão já estou fazendo requerimento, para manutenção ali. E tem outras várias, Ave Maria, Ponte Preta, enfim, tantos outros. A gente vai fazendo esse trabalho e pedindo para que seja resolvido isso daí. Uma atenção para a população da área rural e fim. Sim, sim, que eles usam muito essas pontes, inclusive as estradas também, a gente está sempre pedindo, cobrando, e vamos estar aí junto ao Executivo aí, cobrando para que resolva essa situação. Bom, ao longo do ano, o senhor teve um projeto de autoria do senhor e do vereador, presidente da casa, o vereador José Carlos Borco, que regulamentou a atividade de transporte por aplicativos aqui na cidade, de passageiros, e que afeta diretamente a questão da plataforma Uber aqui na cidade. Pois bem, o projeto foi aprovado, o senhor fez agora recentemente um requerimento questionando a prefeitura se há fiscalização, se a fiscalização está sendo realizada em relação a esse serviço aqui no município. O senhor recebeu algumas reclamações, o porquê desse requerimento, o senhor teve conversas com motoristas de Uber, salvo engano, com taxistas, como é que está a situação na sua visão, na sua análise, vereador? Então, o projeto foi aprovado e até agora não foi feito um trabalho para regulamentação e fiscalização. E para você ver a importância disso daí, desse projeto, que até eu recebi uma reclamação de motoristas de Uber, me trouxeram uma relação de 73 veículos com placas, de tudo me passaram, de pessoas que estão utilizando do trabalho, do veículo, para fazer o serviço. De forma clandestina. Clandestina. Que eles não são nem regularizados pelo município, no qual já foi aprovada a lei, e nem pelo aplicativo. E estão prejudicando não só os taxistas, como também o pessoal da Uber, que está, pelo menos, pelo aplicativo, trabalhando. Sim. Agora, tem muitos aí, são 73, que inclusive encaminhei junto com o requerimento para fiscalização e também para que leve o projeto à frente e faça a regulamentação disso. Vereador, o senhor também fez um requerimento, pedindo para que o Poder Executivo, e questionando se a Prefeitura tem conhecimento dos trincos e rachaduras que estão aparecendo na unidade de saúde da família, ali no bairro de Pozo Alegre de Baixo. O senhor, inclusive, mostrou como é que está a situação e falou a respeito desse tema da tribuna da Câmara, né? É, ali é um risco iminente de queda. Ali tem pessoas, funcionários, que trabalham ali dentro, tem pacientes que procuram atendimento ali e que frequentam isso, se virem a desabar, podem até pegar pessoas ali, a coisa fica mais séria. Aquela foi feita em cima de um aterro, eles aumentaram lá uma parte que foi feita em cima de um aterro. Esse aterro não foi compactado, não foi feito os devidos trâmites para que ele ficasse de maneira correta. E o que vem acontecendo? Ele vem cedendo dia a dia. E agora está chegando as chuvas. O que acontece? Nessas rachaduras, vai infiltrando água. Essa água vai indo para debaixo, a terra vai compactando com a água e isso vai cedendo mais e o risco é iminente. Já fiz o requerimento, estou aguardando a resposta, mas de antemão já cobrei o responsável para que esteja indo lá e vendo o que precisa ser feito para que isso não venha a acontecer. Eu recebi uma outra reclamação esses dias do Poço Santa Helena, vou até lá por esses dias entrar com requerimento cobrando também o do Santa Helena que está com um problema quase semelhante a esse. Vereador, sobre o seu posicionamento político aqui na Câmara, como é que o senhor se enxerga hoje perante os seus colegas em relação ao seu posicionamento de situação ou oposição? O que o senhor pode dizer para o pessoal de casa? Olha, para o pessoal de casa, a gente nem sempre agrada a todos, mas eu venho recebendo carinho da população pelo meu serviço, pelo que eu venho fazendo, atendimento que venho dando, pelas minhas votações na casa, sempre votando a favor do povo, sempre discutindo a favor da população, então é isso que fico contente e que me dá mais motivação para continuar dessa forma trabalhando. Agora, quanto aos colegas da casa, a gente tem que, muitas vezes, ouvir aqui e soltar por aqui, porque um quer de um jeito, outro quer de outro. Muitas vezes eu escuto na tribuna da casa, o vereador falar que Chupeta é situação, que Chupeta está em cima do muro, eu não sou nem oposição, nem situação, e nem estou em cima do muro, estou a favor da população, a quem me procura, a quem vem me trazer o problema para que eu solucione, porque ser oposicionista por demais, não é bom, e também ser situação, da maneira que anda hoje, também não é bom, então eu vou pelo aquilo que a população clama, aquilo que a população pede, é dessa forma que trabalho. Agora, se o companheiro falar que sou situação, oposição, para mim, não dou a menor importância, eu dou importância para a população, eu sou oposição hoje, partidária, mas eu estou trabalhando para a população. O senhor tem, inclusive, reforçado esse posicionamento durante as suas manifestações na tribuna da Câmara, inclusive para a imprensa jaunense. Com certeza, com certeza, é esse o meu trabalho, eu não tenho para que mentir e nem gaguejar quando falo, porque esse é meu posicionamento, eu estou aí para atender o povo, para mim, até o problema, ver o que está acontecendo, e passar para frente e cobrar. Agora, para ficar aí fazendo posição, situação, não adianta, eu sempre falo para as pessoas que falam que eu sou situação e que estou em cima do muro para puxar o meu trabalho do começo até hoje, qual foi o projeto, qual foi o que eu votei contra a população até hoje. E o senhor pretende manter essa linha? Manter votando sempre a favor da população. Está certo, vereador, nós teremos muitos outros assuntos para tratar, mas infelizmente o nosso tempo já se esgotou, mais uma vez eu quero agradecer a sua presença e abrir espaço para as suas considerações finais. Eu fico muito contente quando vocês tiverem o prazer de me convidar e estar aqui eu quero agradecer para estar mostrando à população o trabalho da gente porque muitas às vezes é distorcido através da imprensa de pessoas que geralmente não gostam da gente ou que não agrada então a gente estando aqui falando o povo está ouvindo está vendo o trabalho da gente então fico muito contente com isso estou sempre à disposição quando for possível eu agradeço o convite está aí essa é a prestação de contas com você morador de Jaú do vereador Luiz Henrique Chupeta eu agradeço a sua companhia e o carinho da sua audiência e até a próxima Música 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 Legenda Adriana Zanotto